Olá, meu nome é Marcelo, bem-vindo ao canal FeitoAMão.com E nesse vídeo eu vou mostrar como nós fizemos esta mesa de centro, um coffee table, utilizando dois pallets encontrados em caçamba e um vidro descartado por uma loja. Se você já gostou desta ideia, não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo e se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. O primeiro passo foi desmontar os dois pallets. Retirei os pregos e reservei para utilizar depois. Cortei as madeiras nas medidas. Comecei a montagem pelos dois caíbulos da estrutura da parte de baixo. Preguei as duas ripas de 97 cm das pontas e fui pregando as outras distribuídas a intervalos regulares, mas sem milimetrar. Lixei esta base e todas as outras madeiras, usando máscara, pois gera muita poeira. Continuei a montagem com as quatro ripas de 45 cm. Coloquei o prego, passei cola e preguei na base deste jeito. Acabei por achar mais prático usar uma ripa como apoio e pregar nesta outra posição. Para os caibros da parte superior, passei cola e usei um pedaço de câmara de pneu para segurar de um lado, pois neste momento estava sozinho. Enquanto pregava do outro lado, usei uma ripa para apoio. Agora as ripas de um metro que vão dar o acabamento. Usei um pouco de cola, PVA e preguei. Música Agora a parte do tampo. Passei cola e preguei primeiro as ripas das pontas. Música E depois as do meio. Tomando cuidado de alinhar e manter uma distância equivalente entre as ripas. Música 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 Testei a resistência da nossa mesa. Música Agora a lateral da perna da mesa. Como as ripas do pallet tem muita variação na largura, deixei para cortar uma a uma dentro da medida. Música Depois colei e preguei. Música Agora uma mão de verniz acrílico à base d'água. Música E está pronta a nossa mesa. Música E é isso aí. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por ter assistido. Curta e compartilhe com seus amigos. Especialmente aqueles que gostam de pallets. E até o próximo vídeo. Música Música Música